Bom, vamos pintar algumas rosinhas aqui, com muita tinta, eu vou fazer uma mancha com menos tinta agora. Nós estamos trabalhando no vidro jateado, tá? Então, processo bem semelhante do tecido, mas um pouquinho simplificado, tá? Porque é um outro estilo de pintura, né? Outro estilo de pintura, não. Expressei mal. Na verdade, uma superfície diferente, áspera. Outro estilo de pintura, não.